Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações. E no vídeo de hoje vou falar sobre a minha criação de periquitos australianos. Vou mostrar para vocês como é que está o andamento dos filhotes. Já fazem oito dias no qual eu fiz um vídeo mostrando como é que está o andamento, porém agora vamos ver como é que está a atualização deles, se eles cresceram, se eles se desenvolveram, falar um pouco também sobre as mutações. Mas antes de tudo isso eu já peço a você que encarecidamente deixe o seu like, pois é muito importante para o desenvolvimento desse vídeo. Se inscreva no canal caso ainda você não for inscrito e ativa o sino das notificações na opção todas. Pois toda vez que você colocar na opção todas, o YouTube vai te entregar o próximo conteúdo. Então pessoal, está combinado desse jeito? Então bora para o vídeo. E no gaiolão já está no sol para poder dar banho de sol nas minhas aves, tá? Já falei para vocês em outros vídeos que o banho de sol é muito importante para a saúde das aves. Então não esquece, quando tiver oportunidade, ofereça para suas aves banho de sol, pessoal. É muito importante mesmo, tá? Isso vai até aumentar a imunidade deles, tá bom? Então pessoal, olha só essa ave aí que eu tirei aqui. Eu estou muito feliz com a mutação dessa ave. ela é um cintilante, tá? Ela é um good face e ela é cobalto. Enfim pessoal, saiu uma ave muito bonita. É um filhote, tá? Vou colocar a mãe dele para o projeto arco-íris, tá? E falando sobre o projeto arco-íris, dá uma olhada nos filhotes que possivelmente eram do projeto arco-íris, mas bora ver se saiu algum arco-íris. Aqui nesse nio, eu creio que não saiu nenhum arco-íris, pessoal. Infelizmente não saiu. Saíram aves muito bonitas, tá? Porém, arco-íris não. Mas é assim mesmo, tá? A gente vai trabalhar até conseguir tirar uma ave arco-íris, beleza? Esse aí é o papai que está no projeto arco-íris, tá? Muito bonito. Tem todas as características para produzir um filhote arco-íris, mas... Nós estamos mexendo com vidas, com genética. E nem sempre nós podemos comandar a genética, ok? Acontece que eles podem ser portadores de outras mutações e isso ocorrer e trazer outros filhotes que não sejam arco-íris, tá ok? Aqui é o segundo casal. Liguei agora o flash, tá? E só tem três. Um faleceu, beleza? Os outros dois ovos que estavam aqui eu tirei, tá? E ficaram esses três aí. Quando tiverem maior, nós vamos ter uma ideia de que mutação eles pertence, tá? Que mutação eles são. Mas por enquanto estão muito novos. Não dá para saber ainda que mutação que eles são, tá? Porque eles são muito cheios de algodão em torno de si. Cheios de pelo, né? E estão ficando uma fofura, pessoal. Graças a Deus, são bem saudáveis. E bora continuar vendo o vídeo. Aqui os papais. Dá só uma olhada, pessoal, nesse casal. Ele é um celeste good face. E ela é uma malva de violeta cara branca, tá? Aqui está o terceiro casal. É um fubari. Tem uma pintinha branca na cabeça. Isso aí é uma celeste. É uma fêmea celeste. Pessoal, deixem aí nos comentários se vocês querem saber o motivo pelo qual esses periquitos possuem uma pintinha, uma mancha na cabeça. Geralmente é branca, tá? Olha aí, ó. Esse fubor tem isso aí, tá? O que será que ele tem essa manchinha na cabeça, tá? Tem um motivo e o motivo é forte, tá? Se você se interessar em saber, deixa aí nos comentários que eu vou ter ideia de quantas pessoas mais ou menos querem saber sobre esse assunto aí, para mim poder fazer um conteúdo e postar para vocês, beleza? Olha lá. Muito lindões. O papai e a mamãe também do projeto arco-íris. Mas vamos ver os filhotes. Olha lá. Ainda também não dá para saber. Bem, esse aí de olho vermelho já podemos descartar do projeto arco-íris, tá? Não é. Não faz parte, não. Os outros três a gente vai ver com o tempo, mas estão saudáveis, estão bem legais. Olha lá, fofurinha. Enfim, pessoal, vai passar mais um tempo para nós podermos identificar que mutação é cada um deles, tá ok? E se você já acha que pode identificar cada mutação desses filhotes aí, deixa aí nos comentários que depois eu vou dar uma olhada e interagir com vocês sobre isso, beleza? Olha aí os papais. Ele é o Foo Buddy. Lindão. Lembra da pintinha na cabeça, olha lá, uma manchinha na cabeça? Tem um significado, tá? Se você se interessar em saber o que é isso, eu faço um vídeo para vocês. Deixe aí nos comentários porque aí eu vou ter uma ideia se vocês vão querer saber ou não. E você que já sabe, né, o motivo dessa mancha na cabeça, deixa lá nos comentários, tá ok? Pessoal, esse é o quarto casal. É uma violeta fêmea, muito bonita, bonita demais, tá? E botei com esse Foo Buddy aí, lindão. Cobalto, face amarela, não é opalino. E tem aquela manchinha na cabeça também. Qual será o motivo dessa manchinha na cabeça, pessoal? Deixe aí nos comentários que depois nós vamos falar sobre isso, tá ok? Agora bora dar só uma olhada nos filhotes deles, pessoal. Cada um mais bonito que o outro. Mas também agora não dá para mostrar e falar, né, qual é a mutação, tá? Então fique esperto. Você que conhece de mutação, acha que pode identificar as mutações dos filhotes deles, deixe aí também embaixo nos comentários. Esse aí é o quarto casal, tá? O quarto casal que eu vou mostrar os filhotes agora. Olha lá. Liguei o flash. A mutação mais fácil de identificar é a albina, que está aí presente, né? Essa também está fora do projeto arco-íris, tá certo? Então, mas e os demais? Eu acho que tem outro aí que dá para identificar que mutação que é. Mas eu não vou falar não. Vou esperar vocês deixarem aí nos comentários, tá? Esse aí é o quarto casal. É só você dizer assim, ah, o quarto casal tem um filhote assim, assim, assado. Beleza? Aí nós vamos interagir para saber se é isso mesmo ou não. Tá certo, pessoal? Olha lá, as fofuras, graças a Deus, estão com saúde. Pode vir a mutação que vier. Estando com saúde, eu fico muito feliz, pessoal. Muito feliz mesmo. Olha lá. A mamãe, o papai estão alimentando eles muito bom, muito bem, tá? Então, pessoal, esse aí vai ser o último casal que eu vou mostrar que estão com o filhote, tá? Tem umas três casais que eu vou começar a botar para reproduzir. E tem umas dois casais de lutino que ainda não deram filhote, tá? Um já está próximo a ter filhote. O outro ainda não. Tá ok? Aí, pessoal, muito lindão essa ave. Gosto bastante essa ave. Já consegui tirar arco-íris com ele, tá, pessoal? Então, ele continua o projeto arco-íris, por incrível que pareça. Esse aí é um casal recém-formado, tá? Ele é uma ave que eu adquiri não faz muito tempo, creio que um mês e pouco. Já saiu da quarentena e coloquei junto com ela. Se deram bem, então, talvez aí me dê bons resultados, tá ok? Ele é um malva face amarela e ela é uma sereste, se eu não me engano, ou é fulburi ou é asas cinzas. Você que conhece de mutação, me diz aí. Essa daí é uma fulburi ou é asas cinzas? Deixem nos comentários para nós podermos interagir, tá? Pessoal, graças a Deus tem várias mutações aqui no plantel. E ficarei muito feliz com vocês, se vocês puderem colocar aí nos comentários, tá? Quais são as mutações que vocês identificaram e as quais vocês acham que não é que eu falei, tá? Posso ser que eu tenha errado alguma e vocês acham que é diferente. Deixem aí nos comentários para nós podermos interagir um com o outro, né? Olha lá, papai, mamãe. Aliás, não são papai nem mamãe. São apenas um casal que estão recém-formados, tá ok? Então, bora agora para outro casal. Esse casal também é recente aqui. Essa fêmea é muito linda, pessoal. É uma asa cinza ou é fulburi? Deixem aí nos comentários. Eu acho que é uma asa cinza. E ele, uma asa clara. Um machinho. Ela já está no ninho direto, tá? Não sei se tem ovos. Deixa eu ligar o flecha aqui. Para ver se dá para ver alguma coisa. Não dá, não dá, não dá. Ela está desesperada que eu não ia voltar para o ninho. Olha lá. Está doidinha. Ela está com a oveira muito baixa. Oveira muito baixa. Provavelmente nesses dias, se ela não já colocou, vai colocar um ovinho para que nós possamos deixar ela reproduzir. Vamos agora dar uma olhada nos glutinos. Esse é um dos casais. Esse bichinho já comeu. Pessoal, isso aí não é um caroço, não. É comida mesmo, tá? Ele come para caramba. E a fêmea está lá, ó. Eu acho que essa fêmea não vai reproduzir agora. Aqui é o machinho do segundo casal, do lutino, tá? Projeto lutino. Aqui o machinho. A fêmea está no ninho direto, só que ela não botou ovo ainda. Oito dias e até agora nada de ovos. Já a fêmea daqui já botou ovo, já sim. Já está na segunda semana quase saindo os filhotes, tá? Olha só a belezura. Muito linda, né, pessoal? A natureza é linda demais, pessoal. Sábia e linda. E eu estou observando que ela está bastante nervosa. Vou deixar ela ficar quieta para não atrapalhar o choco dela. Então, bora para outras aves. Deixar ela guardada aqui, direitinho. Pessoal, aqui tem um gaiolão com cinco machinhos, tá? Estão todos aí. Aliás, essa lutina aí é uma fêmea. Ela estava muito brigona e eu botei ela aí dentro, tá? São quatro machos e uma lutina. E aí está mais uma vez o gaiolão com as minhas mutações que todas foram tiradas aqui, certo? O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela visualização de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus. Tchau. E fui! Tchau. 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 Tchau.